Quando pequenos chamavam ele de louco, Magno Oliveira só gostava de ondas grandes em Guarapari. O tempo passou, o garoto cresceu e se acostumou a domar gigantes. Na última etapa do Mundial de Bodyboard, Maguinho desbancou dois campeões de volta ao estado. Ele quer crescer ainda mais. Quem diria que de uma praia, famosa por receber turistas no verão, iria nascer um atleta de nível mundial? É, pode acreditar, Magno Oliveira começou a pegar onda aqui, na Praia do Morro, em Guarapari. E hoje é um dos grandes bodyboarders do planeta. Aqui foi onde tudo começou, né? Eu moro aqui pertinho, daqui de Guarapari. E na Praia do Morro é uma das praias mais propícias aqui pra prática do esporte, aqui pra pegar onda, pra surfar, tanto com bodyboard quanto surf, né, aqui em Guarapari. Maguinho, como é conhecido, ocupa a quinta colocação no circuito mundial. Na última etapa, nas ondas tubulares de Margaret River, na Austrália, desbancou dois campeões do mundo e saiu com o segundo lugar. O resultado surpreendeu o próprio Magno. A gente sabe do nosso potencial, mas os caras são muito mais experientes que eu. Apesar de que a gente tem onda aqui muito boa, muito parecida com aquelas ondas, entendeu? Mas eu tirei três campeões mundial até chegar à final. Um, seis vezes campeão mundial, o Guilherme Tâmega. O Ben Plê, que é da Austrália, duas vezes campeão mundial. As ondas gigantes, temidas por vários surfistas e bodyboarders brasileiros, são as preferidas do Capixaba. Eu acho que é uma coisa meio que natural, assim, sabe? Quando eu era pequeno também assistia vários filmes do Havaí, e ficava sonhando em ir para o Havaí, enquanto várias pessoas têm medo, temem o Havaí, né? E várias vezes eu me recordo de ter sonhado com o Havaí surfando aquelas ondas. E quando eu cheguei lá, já na primeira temporada, eu sufei altas ondas, assim, como se eu estivesse em casa. No próximo dia 20, Magno Oliveira dá sequência à sua caminhada no circuito mundial. Vai para a Arica, no Chile, para a disputa da terceira etapa. Aos 26 anos, ele sabe que tem tudo para repetir o mesmo sucesso de outra capixaba, Neymar Carvalho. Quem sabe, né? A gente tem treinado forte para isso e já tem uns 5 anos já, quase 5 anos, que eu estou correndo no circuito mundial e eu sei que está muito perto de acontecer. É isso aí, né? Mais um... É isso aí, né? Mais um... Obrigado.